Hoje eu tenho um filme, olá com a gente de trás Cadê-lo na rua com a cidade H-H-H-N do Alvorada 7 Guarda esse nome aí, é o H-H-N Garra de zavá, todo posturado Dá uma doleira, o pote com o pente alongar Cê vem com as cria, brotando a tretinha Casca e solcada, na bucetinha Vou na minha pereré, vou pro traficar da favela Aqui no meio do plantão, quer me comer, minha xereca Ela chupa, tenta, tenta, na pica sem pena O que é que em meia cavaz? Passa, passa, você tá jogando Ela tá jogando Puda, subi, guarda, puda, desce, vai cá Tenta, 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 na pica sem pena Bota, 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 bota Serrão, ela quer pirocada, Dona Nistã, ela quer pirocada, Seu Toné Ging, ela quer pirocada. Ela vai tomar demais agora, vai firmar, até que ela vai tomar demais, Agora ela vai firmar, até que ela fica de quatro empilou o rabo, Que eu tenho chupata, chupata, ela fica de quatro empilou o rabo, Que eu tenho chupata, chupata, será que ela aguenta piroca? Será que ela aguenta piroca? É agora, será que ela aguenta piroca? Vai, vai, vai. Vai, fala pra eles. Inês, então é o Cê. Aí, vem mulher, a referência é Manu, copia o tema não arrombado.